Música Mas há algum tempo estamos esperando algo a acontecer Algo que vai nos mudar, transformar o nosso ser E as noites são tão longas, que não paro de pensar Em você regressar, é o poder viver Música E não deixo de gostar E não deixo de querer Não consigo me dispensar E o que é que vou fazer A resposta está rabiscada Atrás de nossos corações Através de nossa segurança Nossa imperfeição Música E não deixo a cada dia A fé persegue o lutador Cheio de perseverança Guerreando contra a dor Música Aqui no peito Também bate o coração Eu te sei no peito Também bate o coração Música 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 Música